Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Em casa ou com amigos, na escola ou a estudar Se Deus está comigo, eu posso confiar Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Pra ser feliz, faça alguém feliz! Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir João de Barro Oi, mamãe! A senhora quer ajuda pra varrer a calçada? Puxa, que bom! Ganhei uma ajudante! Ganhou sim! Vou varrer aquele lado ali, tá? Olha, mamãe! Que lindos aqueles dois passarinhos ali no poste Lindos mesmo! É um casal de João de Barro Que nome engraçado! Isso mesmo! Ele tem esse nome porque constrói sua casa de barro E onde é a casa dele? Eu imagino que eles vão construir sua casa ali mesmo, onde estão, em cima do poste O que vocês duas estão vendo aí que estão tão encantadas? Papai! Tem um casal de João de Barro ali naquele poste E eles vão construir uma casinha O que eles comem? A casa deles é só de barro? Eles têm filhotinhos? Os filhotinhos também ajudam a construir a casa? Eu não sei as respostas pra todas essas perguntas Mas eu sei quem tem Que tal nós irmos perguntar a ele? Perguntar pra quem, papai? O Sr. Horácio. Ele é biólogo e gosta muito dos Joões de Barro Eba! Vamos lá! Olá, Sr. Horácio. Como vai? Oi, pessoal. Que surpresa boa! Tudo bem, Aninha? Como é que está minha amiguinha curiosa? Sr. Horácio, a sua amiguinha é curiosa E tem muitas perguntas sobre um pássaro que está fazendo sua casa num poste em frente à nossa casa É mesmo? Ah, deixa eu adivinhar É um casal de João de Barro Puxa, é isso mesmo, Sr. Horácio Como o Sr. adivinhou? Ah, é que o João de Barro é um pássaro que gosta muito de construir sua casa nos postes Na verdade, ele prefere construir no campo Mas como as cidades cresceram muito Alguns vêm pra cidade e escolhem os postes pra construir o seu lar Sabeninha, eu tenho uma casa de João de Barro aqui no meu laboratório Você quer ver de pertinho? Eba! Eu quero! Uau, Sr. Horácio! Essa casinha é demais! Posso colocar a mão? Pode sim, Aninha Ué! Ela é durinha! Eu achei que fosse mole porque é feita de barro Na verdade, ela é construída de barro, palha e esterco fresco Essas três coisas misturadas, depois que secam, foram esse material mais duro e resistente E quem constrói a casa? É o João de Barro Papai? O João de Barro Papai, que a gente chama de macho E o João de Barro Mamãe, que a gente chama de fêmea Nessa família, os dois são ótimos construtores E demora muito pra ficar pronta? Pode ser rápido, em dois dias Ou demorar até 18 dias Depende de eles encontrarem o barro, a palha e o esterco pra construir O João de Barro gosta muito de mudar Por isso, eles constroem uma casa por ano Mas às vezes eles até podem voltar e reformar uma antiga A casinha serve pra protegê-los Enquanto chocam os ovinhos e até nascerem os filhotes Ai, que fofinhos! Os filhotes também ajudam a construir a outra casinha? Às vezes ajudam sim, Aninha, quando são juvenis Depois que eles se tornam adultos Eles vão formar a sua própria família E construir a sua própria casa E essa casinha aqui? O senhor pegou do João de Barro? Ela estava abandonada, por isso eu peguei Como os jovens de barro constroem uma casa por ano Muitas ficam abandonadas E às vezes outros pássaros Ou até outros animais pequenos Resolvem usar a casa abandonada Tem mais alguma dúvida, Aninha? Acho que o senhor Horácio já nos ensinou muita coisa sobre o João de Barro Legal, seu Horácio Muito obrigada Não tenho mais perguntas Agora vou lá pra casa Pra ver meus vizinhos sonhos de barro Construírem a casinha deles Sabe, mamãe? Eu fiquei aqui olhando os sonhos de barro Todos esses dias E fiquei pensando Que eles são bichinhos E são tão unidos, né? Um ajuda o outro sempre Eles cantam juntos Trabalham juntos Você gostou disso no João de Barro? Gostei sim Mas eu acho que as famílias das pessoas também tinham que ser assim A gente tinha que sempre ajudar uns aos outros Acho que todo mundo ia ser mais feliz Eu queria que todo mundo aprendesse isso Para semear a esperança É preciso amor, missão e criança Quer ajudar? Seja um lejinho da esperança É claro, nesse levels de barro Beleza Eu gostei Toei